Música Muito bem, estamos mais uma vez ao vivo aqui pela TV Semana com o Semana Esportes pra você nesta sexta-feira dia 11 de setembro de 2015, programa hoje repleto de atrações temos aí muitas notícias que estão repercutindo no cenário nacional com os jogos que cumprimentaram a rodada do Brasileirão a vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro no Maracanã a gente vai trazer pra você todos os detalhes que envolvem esse jogo temos também no Ciário Atlético e os preparativos aí pro Clássico a bola segue rolando e no final de semana teremos Cruzeiro e Atlético pelo Brasileirão a gente traz os detalhes aqui no nosso programa outros assuntos que estão repercutindo vamos falar da Liga Caratiguinense dos Esportes e os Embroles envolvendo o Campeonato Regional da LCD e muita coisa bacana no programa de hoje que está começando agora aqui pela TV Semana e que tem hoje o Jorge Mendes Magalhães tudo bem Jorginho, um abraço, seja bem-vindo mais uma vez um abraço Léo, um abraço André, um abraço a todos de casa vamos aí repercutir mais essa rodada do Brasileirão André Chalep com a gente também mais uma vez, tudo bem André? tudo bem Léo, tudo bem Jorginho, seja bem-vindo Mike obrigado e vamos aí né, por mais que ontem nós tivemos aqui um comando exemplar do nosso Chaco Noel, que foi o Carraro na direção do programa, mas Léo Baião, você faz falta seja bem-vindo novamente faço falta violenta ou faço falta super violenta só para matar a jogada? super violenta muito bem, um abraço para o André, seja bem-vindo e como você já viu, o André já está antecipando o nosso Michael Cevidandes é o nosso convidado especial do programa dessa sexta-feira não precisa nem de dizer qual o time dele já está devidamente uniformizado certamente muito satisfeito com a vitória do Flamengo sobre Cruzeiro porque o Flamengo com essa vitória conseguiu alcançar tão almejada a vaga no G4 não, a vaga em definitivo obviamente, momentaneamente ocupa aí a quarta colocação do Campeonato Brasileiro ô Michael, antes de tudo meu amigo é um prazer tê-lo aqui e sinta-se em casa aqui na TV Semana e eu acho que você está mais em casa e está até à vontade sem dúvida pela vitória, sobretudo do nosso time ontem eu já até falo nosso time porque não se esconde dentro não sabe o meu time não é segredo para ninguém Michael, seja bem-vindo meu amigo obrigado um abraço para a nação rubro-negra de Caratinga e é mais ou menos assim muito bem, parabéns Mike bom, Mike, é o seguinte nós temos aqui a prerrogativa nós temos a possibilidade de contar com a participação o que é isso aí, André? solta o rapaz, André ele está com medo de tomar mais gol está segurando solta o rapaz o baluto de sumô você está querendo tomar mais o baluto de sumô aí é o seguinte as pessoas podem e devem participar através das redes sociais, Mike e mandar o seu recado fazer a sua pergunta então nós temos as alternativas que são os canais de comunicação da internet facebook.com barra leobaião facebook.com barra leobaião e no zap zap 9982 9757 9982 9757 ó Mike, já já a gente continua com a sua participação você trazendo aí a sua opinião também sobre o esporte claro, essas músicas belíssimas principalmente essa que ele abriu o programa e aí eu vou entrar um pouquinho aqui nesse embrólio da Liga Caratinguense dos Esportes, Mike porque está uma confusão dos diabos aí rapaz, a Maria está me engarrando aqui o André, vai devagando vai devagando esse aí é o interrogativo luta de sumô muito bem bom, é o seguinte está chegando então uma entrevista que a gente fez com o presidente da Liga Caratinguense dos Esportes o Paulo Afonso e também com o Aguinaldo Moraes que é responsável pela AG Ventos que cuida da arbitragem os árbitros da AG Ventos prestavam serviço prestavam serviço para a Liga e a AG fornecia os árbitros para que eles apitassem os jogos aí do regional mas entretanto ontem o responsável pela AG Ventos o Aguinaldo Moraes elaborou um documento e vai encaminhar esse ofício ao presidente da Liga Caratinguense dos Esportes informando que não mais fornecerá árbitros para a competição o fato é que segundo o Aguinaldo não há segurança necessária aos árbitros para que eles possam continuar apitando os órbitros mas enfim vamos colocar mais entrevistas no ar depois a gente comenta vamos ver? Aguinaldo o que que levou você como responsável pela AG Ventos a tomar essa decisão de não mais utilizar os árbitros no campeonato regional da Liga? O Léo bom dia bom dia a todos que nos assistem é uma decisão onde a gente teve que tomar essa decisão por inúmeras situações que vem desagradando não vem encaixando dentro de um esporte legal de um esporte que a gente gostaria de ter entendeu? E desde o começo do ano vocês tem conhecimento que o presidente ele tomou suas decisões de nos afastar da LCD né? Mas como a gente ganhou a licitação da Prefeitura e a Prefeitura parceira da Liga no campeonato regional com a arbitragem a gente veio prestar um serviço dentro do evento realizado pela LCD mas desde os primeiros jogos a gente tem trazido vários aborrecimentos vários fatos acontecidos dentro da Sumnos e nada vem sendo tomado decisões pela LCD então a gente nesse último domingo a gente teve jogador que estava de folga de equipe aí foi lá pra outros campos xingar a arbitragem de tudo em conta enorme umas decisões que não cabe dentro do futebol entendeu? constado em Sumla tudo piedade agressões jogando piedade jogando as coisas nos árbitros o presidente lá diante das situações todas constado em Sumla nada disso ele tomou alternativa nenhuma então nesse último domingo mais problema com a arbitragem pra preservar a integridade física e moral dos nossos árbitros nós preferimos tomar essa decisão de suspender o fornecimento do qual ao trabalho é a LCD na verdade a gente vive uma situação principalmente de segurança aqui na nossa região a gente tem trabalhado tem tentado fazer uns campeonatos assim da melhor forma possível só que infelizmente há aquelas pessoas que parece que até hoje não acordaram pra vida querem estar tumultuando o nosso trabalho então infelizmente a gente vai ter que tomar posição e a posição que a gente tem é que usar por exemplo de Caratinga se vem assim sem segurança pra trabalhar eu acho que tão certo tão correto porque a pessoa precisa ser agredida por um torcedor talvez principalmente por dirigentes que na verdade o que tem acontecido não é agressão de torcedor é agressão de as próprias pessoas que estão liderando seus grupos então nós sentamos com a com a com a AG Eventos onde eles são parceiros principalmente está fazendo o trabalho de arbitragem e chegou-se a conclusão que eles não tem possibilidade de trabalhar mais por questão de segurança mas infelizmente a gente quer continuar o trabalho porque você não vai parar um campeonato a partir do momento que não tem segurança nós a gente tem pedido as equipas colocando segurança pedindo policiamento por sinal a gente viu o exemplo do esplanado todos os jogos do esplanado tem comparecido a polícia então está faltando esse interesse dos dirigentes de algumas equipes nós tivemos também jogos no Caratinga também teve policiamento e muitas vezes situação de 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 segurança talvez a polícia não sei se é porque não foi pedido se é talvez a situação de de locais para estar né comparecendo então a gente está aí aguardando aí uma posição da 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 EG Eventos que manifestou não está trabalhando nas próximas partidas então tomamos a decisão de estar trazendo de fora pelo menos para essa rodada de final de semana e na segunda-feira a gente vai estar reunindo com os clubes que é um final de 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 turno né onde a gente está reunindo a gente vai estar colocando aí para os eh os dirigentes de clubes a situação e acho que a maneira que a gente vai estar eh tentando fazer assim o campeonato tá da andamento eh da prosseguimento é trazendo arbitrais de fora porque a gente tem aí parceiros né nós temos aí patinga nós temos eh arbitrais de mão a sul que estão dispostos a abraçar essa causa com a gente aí então infelizmente se os árbitros de caratinga se vê né acho que mais que correto o direito deles estão achando que não tem segurança não estão sentindo seguros para trabalhar os árbitros de fora vamos falar assim né se dispuseram a vir trabalhar então a gente vai tentar levar da melhor maneira possível e tentar eh através do policiamento tentar assim um pouquinho mais de segurança mais de segurança bom tá aí então você ouviu primeiramente o Aguinaldo Moraes como eu falei responsável pelas de eventos e na sequência o Paulo Afonso presidente da LCD o Paulo então vai recorrer a arbitragem de fora da cidade de fora do município também né obviamente e enquanto existirem recursos para custear a sequência da competição assim será feito quando acabar ele terá que custear com os recursos da liga a liga não tem recursos então há a possibilidade não estou dizendo que vai acontecer mas há a possibilidade do camarada até parar que ele vai nos clubes vai se reunir com os clubes e vai tentar fazer com que os próprios clubes consigam custear essas despesas enfim que confusão hein Jorginho realmente esse campeonato regional da liga está problemático hein Jorginho diga lá o Léo a questão é deixar a gente chateado é triste mas tanto os clubes quanto os dirigentes de clubes a própria LCD que é que promove o campeonato os árbitros antes de tudo começar sabiam que não existia segurança o campeonato é um campeonato chamado barbante é um campeonato fora da legislação esportiva você não tem um mecanismo legal para punir dirigentes para punir atletas então quando você tem um regulamento que já está cheio de falhas que já ficou provado na rodada anterior um regulamento cheio de falhas que foram feitos pelos próprios times né as coisas vão acontecer dessa forma você tem que ter um regulamento robusto para tocar a competição e você tem que fazer ele embasado na legislação esportiva então como você vai punir um atleta como se pune um dirigente né se o campeonato é barbante quando a gente fala barbante muita gente às vezes não entende é um campeonato fora da lei juntaram-se os clubes com a liga para se fazer o campeonato então vai acontecer isso que está acontecendo mas os próprios sabiam que não tinha segurança agora só para fazer um complemento um dos episódios de maior repercussão ocorrendo no final de semana em Dom Odessa envolvendo o time do Santa Cruz com a Matoné só isso e nós tivemos o Ronaldo Cascão que é da comissão técnica de Santa Cruz agredindo o árbitro João Gross e o Paulo Afonso em relação a essa situação disse o seguinte não sei baseado em que lá mas dentro das normas que ele se apegou para colocar uma punição 500 reais de multa para o Cascão e 180 dias de punição ele não pode frequentar o ambiente do futebol a menos que seja a arquibancada caso não haja o cumprimento dessa determinação ele pode ser até afastado definitivamente então isso foi repassado para a gente pelo presidente também ela é uma punição você está entendendo tomada baseado num desejo de que se pune aquele dirigente mas ela não tem um mecanismo legal porque o campeonato ele não é legal você está me entendendo ele não é legal ah não pode entrar dentro de campo mas a maioria dos campos que o campeonato é disputado tanto faz o cara está fora do campo ou dentro não muda muita coisa né então como vai fiscalizar como que vai proibir esse dirigente de ir lá no campo para ver o jogo como que você vai proibir ele de comunicar com os atletas do clube lá não existe um mecanismo para isso né a LCD até nem tem essa condição então é triste e lamentável eu penso que deveriam todos né participar de uma forma né é sensata mas ao mesmo tempo sabe quando a bola rola todos os acordos meu filho que se faz extra campo não acontece quando a bola está rolando eu quero ouvir também o André sobre essa questão mas infelizmente nesse primeiro bloco o nosso tempo já se esgotou meu amigo Mike por favor mas vamos poder que clima de duas polívidas de futebol que vão tornar a coisa mais alegre mais agradável então boa tarde e a pena tem que valer tem que ser com você em nós livres pra voar e nesse céu que hoje está tão lindo o arregado de estrelas e a lua tá cheia refletindo seu rosto dá um gosto de ventais tchau tchau